Olá meus amigos, tudo bem com você? Tudo na paz contigo, com a tua casa, com a sua família? Esse vídeo está sendo direcionado neste momento a todos meus irmãos e amigos conterrâneos do nosso grande Nordeste Brasileiro. Eu sou natural de São Luís do Maranhão, resido em Guaramirim há aproximadamente 15 anos. Esse vídeo é pra você. Você que é do Maranhão, você que é do estado do Piauí, você que é cearense, você que é do estado do Rio Grande do Norte, você que é meu amigo e irmão do estado do Pernambuco, você que veio lá do lindo estado do Sergipe, estado do Alagoas e você que veio do estado da Paraíba, muitos irmãos conhecidos aqui de paraibanos e também, por que não, da linda e querida Bahia, estado abençoado, estado da Bahia, você que é baiano, todos meus irmãos nordestinos, esse momento é um momento decisivo, é um momento muito importante para todos nós. Saiba de uma coisa, agora em 2020, nessa eleição, você tem uma oportunidade de eleger alguém que entende a tua causa, que entende a tua raiz, que entende a tua cultura. Você tem a oportunidade de eleger um nordestino para representar este povo tão grande aqui em Guaramirim. Assim como você, eu também vim para Guaramirim para estudar, para trabalhar e resido aqui em Guaramirim, constituir família aqui, quem sabe eu esteja falando com você, que também é nordestino, veio para cá para estudar e para trabalhar nesta abençoada cidade, próspera cidade de Guaramirim. Mas agora você tem uma grande oportunidade de eleger, de colocar lá na Câmara de Vereadores de Guaramirim, alguém que conhece você, que conhece as tuas raízes. Não esqueça, dia 15 de novembro, para vereador, vote certo, vote para a renovação, vote em alguém que te conhece, vote em alguém que vai estar contigo durante os 4 anos, não somente que vai aparecer de 4 em 4 anos para te pedir voto. Vote em alguém que te visita, que conhece a tua casa, que conhece a tua família, que conhece a tua história, que conhece a tua raiz, a tua cultura, que conhece o teu povo. E este é Miqueia Souza, 51007. Eu preciso do teu voto, eu preciso do teu apoio. Não esqueça também, nosso vereador, nosso querido irmão, Ramon Castro, candidato a prefeito, Ramon Castro, com o número 51, é o número da renovação, 51 para prefeito e 51007 para vereador Miqueia Souza. O nosso Nordeste precisa de um representante aqui em Guaramirim. E eu quero ser esta voz ativa e eu quero te representar na Câmara de Vereadores de Guaramirim e representar o nosso grande querido Nordeste. Todos vocês, conto contigo, conto com o teu apoio. Compartilhe este vídeo com todos os teus parentes e amigos do nosso grande Nordeste. Que Deus te abençoe, dia 15 de novembro, o número é 51007. Um abraço do teu amigo Miqueia Souza.